Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de mais uma versão do The King of Fighters Zillian um dos melhores jogos feitos com base na Ingenium Gen, quem é da velha guarda lembra muito bem que a equipe responsável pelo jogo, é uma equipe chinesa inclusive, fez um trabalho excelente depois eles pararam de atualizar o projeto e muita gente pegou esse projeto do The King of Fighters Zillian e fez algumas adaptações, algumas variações do jogo infelizmente a equipe oficial do projeto nunca mais publicou nada, nenhuma novidade em relação ao jogo pelo menos não de forma pública, eu não sei se eles continuam trabalhando nisso, eu acho até pouco provável mas de qualquer forma a comunidade Mugen sempre faz uma ou outra adaptação, como é neste o caso aqui é praticamente o mesmo jogo com algumas variações, com personagens diferentes, com cenários diferentes, enfim não é literalmente o mesmo jogo, e esse aqui eu encontrei agora em 2022 e vocês encontram mais informações na descrição do vídeo, beleza? ah, e se você não conhece o canal, por gentileza leia as perguntas frequentes também na descrição do vídeo que eu ensino como baixar, aonde baixar, enfim, tem tudo muito bem explicadinho lá, certo? agora sim, partiu o gameplay e olha aí a tela de seleção de personagem, eu acho que uma das características mais legais da série The King of Fighters Zillian aliás, desse jogo feito com base na Inginimo Gen, é exatamente a tela de seleção de personagem é extremamente bonita, até parece de fato um jogo oficial, cara, nem parece um jogo feito por fã eu acho bem bonito mesmo, né, as fotos dos personagens lembrando que esse game aqui tem personagens originais também, e não só os oficiais da SNK eu vou escolher aqui dois personagens, porque o jogo aceita modo Tag System mas é claro que depois eu faço uma edição no vídeo mostrando outros personagens também, bora lá! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí galera, bem legal né, cara, de fato The King of Fighters Zillian é um projeto maravilhoso que infelizmente deixou de receber atualizações, pelo menos de forma oficial mas a comunidade Mugen continua alterando o jogo, melhorando o jogo, colocando mais personagens mudando a tela de seleção de personagem, cenário, enfim, músicas também então continua aparecendo algumas versões alternativas na internet e eu acho muito bacana, como eu falei pra vocês na tela de seleção de personagem, tem vários personagens à disposição e nem todos eles são oficiais, né, são da SNK, tem alguns que foram feitos pela comunidade Mugen e tem alguns que são muito bons também eu vou talvez mostrar alguns aí na gameplay, ou jogando ou contra ele e tal, mas eu acho que dá pra vocês ter uma boa noção é um jogo sensacional pra quem gosta aí da série The King of Fighters a dificuldade, ela é um pouquinho elevada, vocês vão ver aí, tomando um coro danado em várias oportunidades realmente a dificuldade é um pouquinho elevada, não é nada de outro mundo não, tá se você é um fã da série, eu acho que vai tirar de letra agora se for noob que nem eu, talvez tenha um pouquinho de dificuldade já em relação a trilha sonora, ela é toda diferentona eu sinceramente não conheço a maioria das músicas que tocam aqui então se eventualmente tiver algum probleminha com direitos autorais eu vou ter que tirar essa música, vai ficar um trecho mudo tomara que não aconteça nada se bem que também, sejamos bem sinceros, tem alguns cenários que não tem músicas alguns tem, outros não tem músicas a maioria eu acho que tem música e combina com esse cenário só que a maioria, se eu não me engano, é música adaptada não é uma música, digamos que, oficial do jogo em si de qualquer forma, é legal e combina com os cenários os cenários são bem bonitos também e é um ponto positivo sem dúvida nenhuma ah, e um detalhe legal é a modalidade Tag System que dá pra você trocar de personagens durante a luta isso é sempre muito interessante, né? dá pra você jogar com um personagem, trocar de personagem durante a luta continuar e tal, é bem legal, pelo menos é algo que me agrada bastante mas tem outras modalidades, dá pra jogar sozinho dá pra jogar no modo mais tradicional da série The King of Fighters com três personagens ou até quatro personagens é bacana, então fica a critério de cada um de vocês e eu vou deixar rolando um pouco mais de gameplay aí, se liga só mais um recado é que na descrição do vídeo você encontra o link do blog e do canal e é exatamente lá no blog onde você faz o download desse jogo lembrando que no blog você encontra não só esse game mas também uns 500 jogos feitos com base na Ingenium Gen, hein? tem vários outros, a série The King of Fighters tem Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Mortal Kombat, Street Fighter sei lá, cara, tem tanto jogo, mas tanto jogo que eu já perdi as contas há muito tempo dá uma pesquisada no blog, usa o campo busca é a famosa lupinha, a ferramenta funciona direitinho e se estiver disponível no blog, certamente vai aparecer, beleza? e se não aparecer, infelizmente, não tem mais, né? eu não faço upload, não guardo os jogos aqui comigo e não terei como recolocar os links por isso, gostou do game? vá lá no blog e aproveite enquanto é tempo, certo? então é isso, por hoje é só, vou ficando por aqui eu espero que vocês tenham gostado aí de mais uma gameplay e também download de um novo jogo feito com base na Ingenium Gen é um The King of Fighters Alien muito bom e pra quem é fã da série, eu acho que é uma ótima alternativa ainda mais, um novo jogo da série chegando no mercado tudo bem, lá é 3D e aqui não mas, dá pra você se divertir aí numa boa também, certo? então é isso, eu fico por aqui e quem sabe aí eu ganho o like aí numa inscrição de vocês um grande abraço a todos, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo! e até o próximo vídeo 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 Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.